Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, juntamente com o professor Tiago. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História 89. Vamos trabalhar o tema domínios germanos, mas antes eu tenho para vocês dois recados muito importantes. Lembram daquele link de presença que nós tínhamos antigamente, ou já está bem antigamente, né? Agora não tem mais. Lembra que agora as atividades obrigatórias e que dão a presença. Por isso é muito importante, galerinha, façam bem certinho a atividade. Próximo recado, nós temos, poxa vida, alunos que assistem pela televisão, que utilizam material impresso, vão lá no colégio. Parabéns, eu não tenho outra palavra para dizer, porque, poxa vida, estão estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, um convite. Venha conhecer o Aula Paraná, poxa vida, uma plataforma digital super bacana, uma experiência pedagógica diferente para todos nós aí. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem suas mangas, apertem o cinto, segure-se na poltrona, embarquem nessa, vamos para mais uma aventura de história, vou apresentar para vocês os nossos objetivos da aula. Compreender as principais características dos primeiros reinos germânicos. Identificar o cristianismo como um fator de unidade cultural nos reinos germânicos. Isso é muito importante, esse tema, hein? Como que a religião cristã acaba sendo um fator de unidade? Também podemos entender como uma romanização. Depois nós vamos comentar nas próximas aulas como que também acontece um processo de germanização. É muito interessante isso. E reconhecer Clóvis como o primeiro rei dos francos e a sua conversão ao cristianismo como uma aliança política e religiosa dos francos. Eu acho que quando nós pensamos nesse tema e nós estamos trabalhando na produção dessa aula, pelo menos na minha mente, vem sempre a principal ideia que eu quero passar para vocês, alunos. como que o cristianismo se consolidou ao longo desses dois mil anos a se tornar a religião de maior número, inclusive, no mundo. Se nós pensarmos até o século V, o cristianismo passou por várias situações, como vocês viram nas aulas passadas. De seita perseguida, proibida dentro do Império Romano. Quantos cristãos foram mortos, inclusive, no Coliseu, jogados ali para os leões comerem? Depois, ao longo dos primeiros três, quatro séculos, quando cessam as perseguições, vem aqueles processos de leis que consolidam, inclusive, o cristianismo. E com a queda do Império Romano, como que os francos ou os povos germânicos se cristianizaram? Como que a religião cristã vai se consolidar dentro desses micro-reinos após a queda do Império Romano do Ocidente? É nisso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Vamos lá. Para a retomada da aula passada, vocês viram comigo. Os muçulmanos, o islamismo e a expansão islâmica. Nessa aula, vamos pegar, então, o batismo e o clóvis. Olha que bacana essa fala do professor Roberto. Encaixa exatamente no tema da nossa aula de hoje. Os domínios germanos e o reino dos francos. Seria a França hoje, professor? Mais ou menos, seguindo ali aquela orientação geográfica, seria. A gente sempre começa a nossa aula fazendo um problemático, correto? Então, agora, vocês são nossos historiadores ativos da nossa aula. Me ajudem nessa. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Ó, professor, não sei. Parece um religioso ali, jogando água na cabeça de uma pessoa. Dá a lembrar uma espécie de um batismo, professor? Bom, parece também que é mais ou menos isso mesmo, né, professor? Um batismo, uma pintura representando esse momento de batismo. Mas é uma pessoa de idade, né, professor? Então, seria o quê? Um batismo bem posterior? O que vocês acham, galerinha? Então, a gente coloca mesmo como essa conversão de Clóvis, né? Clóvis é o primeiro rei dos francos e a sua conversão, apesar que, muito discutido dentro do universo da história, se realmente ele passou a acreditar no que ele está se convertendo, aí é outra história da história. Desculpa o trocadilho, mas o que é importante é o que ele coloca no papel, né? Ele se converteu, ele se batizou, ele se aproxima e essa aliança com a Igreja Católica vai ser fundamental para uma unidade cultural, para consolidar o seu poder, para legitimar, inclusive, o seu poder. É o primeiro rei dos francos. São reinos, inclusive, extremamente instáveis, que entram em disputa com eles mesmos. Mas, professor, não são povos germanos? Isso é uma coisa. Outra coisa, se eles são o único povo rodo-germânico, como vocês viram nas aulas passadas, não são. Inclusive, disputando poderes entre eles, são reinos que vão acabar se desfragmentando, sendo derrubados, né, dos visigôs, dos ostrogôs, dos vândalos e dos francos que se mantêm. E é nessa manutenção, nessa consolidação e nessa permanência que nos interessa entender como que a conversão do rei Clóvis, como que o cristianismo, se aproximando da política, fortalece tanto o cristianismo, a Igreja, quanto também o poder secular, o poder governamental, o poder do rei. E assim você tem uma estabilidade ao longo desses reinos, tanto estáveis, inclusive. Vamos lá? Batismo de Clóvis, esse, vamos pensar em religioso, que está, inclusive, fazendo todo o ritual, ele é remígio de Reims. Ele foi bispo da cidade de Reims, no Reino Franco, em 25 de dezembro de 496, ele batizou Clóvis, o rei dos francos, selando essa aliança do poder político e do poder religioso. Isso que nos interessa entender aqui. Nas terras conquistadas no Império Romano, os germanos estabeleceram vários domínios, também chamados de reinos. Então, tinham os visigodos, que dominaram a Espanha, olha os vândalos, que, no caso, dominaram o norte da África, aquela região de Cartago, os ostrogodos, a Península Itálica, os ângulos e os saxões, os jutos, a região da Britânia, que seria a região da Inglaterra e assim por diante. Veja no próximo slide. São vários reinos, exatamente como o professor Roberto explicou no início da nossa aula. São reinos instáveis, que vão continuar brigando entre eles. Do lado laranja, bem no finalzinho do lado direito, o Satoru dando aquele foco comigo aqui no estúdio, junto comigo, para a gente conseguir explicar para os nossos alunos, está, inclusive, o finalzinho da fronteira do Império Bizantino. Aqui está o Reino Franco. É aqui que nós temos essa estabilidade explicada pela história com essa aliança entre igreja, entre cristianismo, cristandade e poder governamental, governo, poder político. Essa união do poder político e religioso fortalece o Reino Franco. Os outros reinos, eles vão se modificar ao longo do tempo. Vou dar até um exemplo aqui no século VII, que o Reino Visigótico, ele vai ser, inclusive, dominado, junto com o Reino dos Vândalos, aqui no norte da África, pelaquela expansão árabe. Lembra da aula passada que nós comentamos, logo após a morte de Maomé, começa todo um processo de califado, expansão territorial dos árabes? Pois bem, eles dominaram o norte todo da África no século VII, e no século VIII eles chegaram na Península Hispânica. Dominaram toda essa região que hoje, atualmente, é Espanha e Portugal. Só para dar um exemplo de como que esses reinos germânicos, eles são extremamente instáveis ao longo do tempo. Eles não duram por vários motivos. Inclusive, se entende que um dos motivos é essa ausência de uma unidade cultural. Eu acho que eu gostaria de explicar da seguinte maneira, que os germânicos passam a se romanizar, assim como os romanos passam a se germanizar. Não dá para entender quem é, ou não dá para explicar quem é superior a quem. E sim que existe todo um processo de uma nova cultura, de uma nova sociedade, que sem sabermos, inclusive, está dentro da nossa casa. Brinquei com vocês nas aulas passadas. Como que uma árvore de um pinheiro, de uma região fria, está fazendo, junto com a manjedoura, em Belém, representando o nascimento de Jesus Cristo, de uma região extremamente quente do Oriente Médio. Não foi aí que nós pegamos essa miscigenação cultural? Uma das estratégias da igreja também era, primeiramente, proibir as religiões pagãs. Depois, quando ela via que não tinha como somente proibir, ou que a cultura popular não parava de cultuar a sua fé, eles, então, fizeram uma espécie de absorção. Trouxeram alguns elementos dos povos germânicos para dentro da cristandade. E assim nós temos um representante de uma divindade pagã, o pinheiro, região germânica, pinheiro, dentro de uma manjedoura, misturando uma simbologia importantíssima dentro da cristandade, que é o nascimento de Cristo. Pronto, está resolvido. Ah, vocês querem cultuar o pinheiro de vocês na casa de vocês? Podem, não tem problema. Dia 25 de dezembro. Olha que coisa. Então, como os povos germanos viviam em constante conflito entre si, a maioria desses reinos durou relativamente pouco. Isso fica claro para vocês. Não é um único povo. Os germânicos não são um único povo. Não é um único povo. São vários povos. Aqui, ângulos, bretões, saxões, que se localizaram próximo da Inglaterra, na região da Inglaterra. Os ostrogodos ficaram mais na região aqui da Itália. Olha o reino burgundio. São vários povos que a gente usa o termo germânicos até para nós se localizar geograficamente, historicamente. E pior é os romanos, que chamavam eles de... Muito bem! De bárbaros. Claro que vocês acertaram em casa de vocês aí. Muito bom. E aí? Aí que nós temos uma estabilidade. E nós vamos ter uma consolidação e expansão de um reino, o reino franco. Olha que mega império para chegar, começar desde a conversão de Clóvis em 496. Aqui está as primeiras conquistas dele. Entre 481 até 1511. Até chegar no período principal ali, que é o século de Carlos Magno, que é o século VIII. Então nós temos aqui 5, 6, 7, 8. Em três séculos, em 300 anos, já começa por aí uma grande estabilidade. Claro, com várias diferenciações políticas. Mas olha, o reino franco chegou a dominar quase todo o que nós entendemos como Império Romano do Ocidente. E digo mais, mais ainda. Porque essa parte norte europeia, nem os romanos conseguiram chegar. Olha que interessante. Agora, a primeira atividade com vocês. Após a queda do Império Romano do Ocidente de 476, vários reinos germanos surgiram. Cite alguns exemplos. Ó, tá fácil, galerinha. Qual deles teve maior duração? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Voltei. Vamos corrigir juntos. Surgeram vários reinos, galera. Francos, vândalos, trogodos, suevos, vascões, visigodos, burgundios, ângulos, bretões, saxões. Como os povos germãs viviam sempre em constante conflitos, não é um único povo. A maioria desses reinos durou pouco tempo. Os francos, porém, conseguiram constituir um reino próspero e duradouro. E entender por que foi próspero e duradouro apenas o dos francos, ou o dos francos foi mais próspero e duradouro, é o que nós vamos tentar agora estudar nos próximos slides. Então, dentro desse reino dos francos, eles estão na região que seria hoje a atual França, tudo bem, atravessam o Rio Reno, ali na fronteira com a Alemanha, com a França atual, em direção a oeste, para lá, para esse lado. E por meio de alianças políticas e da guerra, conquistaram a Gália, onde fundaram o reino. A primeira dinastia franca foi a Merovingia, assim chamada em homenagem a um chefe lendário, o nome Meroveu. Aqui tem, inclusive, uma representação dele, é uma moeda bem posterior, é de 1720, mas está representando o Meroveu, é uma moeda de Paris. Olha, após Meroveu, considerado primeiro o rei dos francos, nós já temos, então, agora um que não é tão lendário, é o rei Clóvis. É o doimento da nossa aula, é o rei que vai se converter ao cristianismo em 496, e a sua conversão é uma espécie de uma simbologia, de aproximação e de aliança entre o poder político com o poder da cristandade, que nos explica, ou nos dá umas pistas para entender como que o cristianismo se consolida, como que um reino passa a se unir, a se unificar e ter uma legitimação de poder, inclusive consolidando não somente o poder político, como também o cristianismo. E assim nós vamos entendendo como que vai chegar a dois mil e vinte anos depois, até a nós, a se tornar uma das religiões com o maior número de fiéis no mundo. Olhe lá, mas no reino de Clóvis, possivelmente seu neto, inclusive Clóvis acredita-se que foi neto de Meroveu, a expansão franca toma mais impulso. O Clóvis, além de saber, vamos lá que esse germânico era danado, hein? O Clóvis, além de fazer todo um processo de expansão territorial, através de guerras, ele também soube se aproximar da religião, fazendo uma unidade cultural com o cristianismo, isso foi muito importante. Depois de vencer outros povos germanos, como os burgundes e os visigodos, olha que interessante, o Clóvis precisa vencer os próprios povos germânicos dele, que inclusive, dele não, desculpe, que são vizinhos dele, que para reinar uma região extensa que corresponde totalmente à França e parte da Alemanha atual. Veja o mapa aqui que o professor Roberto trouxe. Aqui estão as primeiras expansões franca, dos francos, no século V, liderado por Clóvis, numa cor meio que roxinha, né, pessoal? Aí, a região dos ostrogodos, a região dos visigodos, olha como é que já está agora se consolidando quatro grupos, né, já depois do século V, diminuiu aquelas fragmentações, temos só um reino dos vândalos, que pega um pouquinho da sardenha, eram bons navegadores, né, como que eles conseguem fazer toda essa transição aqui no mar Mediterrâneo? E aí? E aí que além de fazer o uso das armas, como o Sr. Roberto está explicando, Clóvis também se aproxima da igreja, do cristianismo, não é, não existe igreja católica ainda, não existe um, é um, nós chamamos de cristianismo, né, ou cristianismo primitivo, ou a cristandade, ele se aproxima dessa igreja cristã, né, se converte e fazendo isso ele consegue, poxa, uma unificação cultural, consolidação do seu poder, legitimação do seu poder junto aos fiéis, e tem uma cena muito interessante que me chamou a atenção, fazendo a produção da aula de vocês. Momento determinado, até o casamento do rei é pensado nessa artimanha política, casando-se com Clotilde, ele conseguiu diminuir a resistência ao domínio franco. Clotilde era uma princesa cristã do reino da Burgúndia, até os casamentos são muito bem arquitetados, orquestrados para fazer essa legitimação de poder. Aqui está Clotilde, interessado na aliança para a igreja católica, Clóvis converte-se ao cristianismo, diz a lenda, diz a história que ele foi muito influenciado por Clotilde, que era cristã também, e com o apoio da igreja continuou expandindo seu reino. Agora é com vocês, vamos fazer esse quiz junto comigo aí. Ah tá, antes de responder, nós brincarmos aí com esse quiz, tinha uma imagem que me chamou muita atenção, que era um papa pedindo auxílio para o Clóvis proteger a sua região ali, próxima ao que seria a região itálica, a região do Vaticano, o domínio ali da cristandade. Essa imagem me chama muita atenção. Então é um detalhe que você pode entender dessas aproximações entre poder político e poder religioso. Vamos lá, qual que é o nome da primeira dinastia franca, derivada de um chefe lendário? Letra A, Merovíndia? B, Carolíndia? C, Clovíndia? Ou letra D, Floríndia? Se vocês me colocaram a letra, eu prometo que eu entro nessa câmera aí. Letra A, B, C ou D, galerinha? Muito bem, acertaram. Letra A, Merovíndia. Muito bom. Por causa do Meroveu, que coloca-se que foi o primeiro rei lendário do Reino Franco. E a partir dele nós temos então uma linhagem, uma dinastia. Lembra o que significa o termo dinastia? Quando nós temos uma família no poder, a permanência de poder de uma família, nós utilizamos o termo dinastia. Inclusive o Clóvis, que acredita sim que tenha sido neto de Meroveu. Fechamos aí? Feudalismo, sociedade, cultura, os domínios germanos. Aula 8, 9. Batismo, domínios e o reino dos francos. Para a aula que vem, não perca. Vamos ver essa evolução desse Império Franco até chegar a se tornar um Império Carolinjo. Um reino franco a se tornar um Império Carolinjo. Corrigindo aqui, desculpe. Carlos Magno e seu Império, a administração e a divisão do Império de Carlos Magno. Vai ser muito interessante porque é uma unidade imperial impressionante. Num período que nós estamos falando pós-Império Romano. A queda do Império Romano no Ocidente. Colocamos o Império Carolinjo em um dos únicos momentos de expansão territorial na Europa. de uma unificação, de uma concentração política na mão de uma única pessoa só. No Carlos, Carlos Magno. Dura só seu governo para a aula que vem. Não perca. Fechando as referências. Só agradecimento, galerinha, do sexto ano, do Paranazão todo aí. E, como sempre, a gente termina a aula. É para a gente terminar com... Para dar sorte para a gente ir nesse finalzinho. Foco nos estudos. Eu sei, é clichêzão. Eu achava que eu tinha inventado. Eu fiquei tão chateado quando descobri que não fui eu que inventei essa. Foco nos estudos. Força. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!